Música 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 Fala pessoal Tudo bem? Hoje eu trago mais Um episódio de Castle Crashers E hoje galera nós vamos Continuar aqui com a nossa grande aventura Para salvar a princesa aqui Ela tá sendo sequestrada E a gente vai salvar ela aqui Tem um monte de cavaleiro aqui que eu preciso matar E é isso aí galera, então vamos lá Quem não viu o episódio anterior Pra saber o que que tá acontecendo Eu vou deixar o link aí do episódio anterior na descrição Tá? Porque Quem tava nesse vídeo e nunca viu a série Né? Precisa ver a série inteira Pra saber o que que tá acontecendo Certo? Então vamos lá galera Tô Tô aqui numa carruagem super Veloz aqui Com vários cavaleiros medievais Com sabre de luz Certo? Tudo a ver Certo? E é isso aí galera É isso aí Vamos queimar tudo A gente queima tudo e é nóis que voa Quem é e quem não é os cabelavô Entendeu? Então é isso aí galera Vamos lá Eu tô com o meu pet O morceguinho Certo? Ai caraca Eu caí Eu caí do Caí da Da carruagem Tipo Mega explosão Me deixou tipo Tonto E eu caí Meu Deus O super boss Super boss Meu Deus Caraca velho Que que é isso? Que que eu faço? Tá ligado? Nossa E aí? Tipo E agora? Tá ligado? Que que eu faço cara? Ai meu Deus Eu não sei o que eu faço Na moral Sério mesmo Será que eu tenho que usar um arco? É isso mesmo? Acho que eu tenho que usar um arco cara Porque não dá né Esse raio Tá me deixando maluco Calma aí Calma velho Deixa eu atingir o cara Tá ligado? Tem um maluquinho Que fica aparecendo Vai embora Já entendi Já entendi Tem que matar ele Com um arco Só que eu não posso Deixar ele soltar O raio laser Senão A gente morre Aí ó Tá vendo? Que raiva Esses bichos Nossa mano Caraca Fica aparecendo muito Esses bichinhos aí Esses soldadinhos E eu tenho que matar o boss E é mal complicado Aí E ainda eles Fazem eu cair da Da carruagem Cara Olha Nossa velho Isso é pior que ninja gaiden Cara Meu Deus Pelo menos no ninja gaiden Tem um pouco de De chance De você vencer Aqui não tem como Olha como O que eu vou fazer O cara soltar o laser Pelo olho Mas enfim Vamos lá Vamos matar aqui esse boss Apareceu de repente Um super boss Aqui É o boss Da floresta Ele apareceu Na floresta E é tipo Um super boss Sério mesmo É um boss gigantesco E é isso aí Vamos lá Vai morrer Não adianta Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Caraca Eu tinha que ter upado Meu arco mais Cara Na moral Caraca Esse raio Chato do caramba E ainda parece Esse soldadinho De merda Cara Sai Soldadinho De merda Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vamos lá Agora a gente consegue Agora a gente consegue Agora a gente tá apelando Tá apelando Tá apelando Vamos lá Vamos matar esse boss Boa galera Matamos aí o grande boss Ai finalmente Matamos o boss Agora vamos entrar aqui nessa caverna Olha isso Tem algumas coisas aqui ó Uns cogumelos Entramos numa caverna Numa caverna cogumelo Cara Agora tem uns slime aqui Uns soldados E é isso aí Vamos lá Espero que Que essa fase Acabe Cara Apareceu uns ladrãozinho Aí de dinheiro Sai É meu dinheiro Vamos lá Matar os slimes aqui Não Volta Volta pra mim Dinheiro sumiu Esses slimes São muito fortes Cara Não é que eles são fortes Eles são resistentes Na verdade Agora esse morre Boa Vamos continuar aqui galera Olha aí a carruagem Carruagem tá toda quebrada Tem uns Uns mercenários aqui Uns soldadinhos bem básicos mesmo Bem fáceis de matar E agora tem uns cavaleiros medievais aqui Que são os realmente São os que realmente São difíceis de matar Os resistentes Eles são até que fáceis Porque eles não tem Arquiflechas Certo Eles só ficam Aí paradinhos Certo Você vai lá e mata eles É muito fácil Mas ainda tem esses Goblins Eles soltam essas bombas Mas não é nada demais Certo Nada demais Quanto money 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 Bom galera Vamos lá Tamo indo bem Tamo indo bem Muito bem Muito bem A gente tá No level 17 Isso quer dizer que a gente O poupa caramba E a gente tá muito forte Os nossos ataques São bem fortes mesmo Como por exemplo Aí ó 16 de dano Certo Então a gente tá conseguindo Dar um dano Muito grande Certo Isso é muito bom Cara Muito bom Vamos lá galera Vamos continuar aqui ó Tem umas frutinhas Que a gente pode pegar aqui Certo E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galera Vamos lá Sem problemas Esses slimes aqui Malditos E é isso aí galera Vamos lá Detonar esses malucos aqui Véi Detonar esses merda Olha cara A gente tá muito forte Nossa vida não abaixa Só com o boss Que a nossa vida abaixa Porque de resto Nossa vida nunca vai abaixar A gente tá muito resistente também Só o nosso arco Que tá um lixo Nosso arco Que tá uma merda Tá dando 6 de dano Enquanto as nossas armas Estão dando Sei lá 11 10 16 Enfim A gente tá indo bem Vamos lá Vamos matar com esses slimes Galera Pra quem não sabe Slime é um dos bichos mais fortes De todos Sabia É um dos bichos muito É um dos bichos mais fortes de RPG Certo A maioria dos RPGs de jogos em si Os slimes são sempre os inimigos de level 1 Mas na verdade os inimigos de level 1 Sempre são os esqueletos Certo Em RPG de papel Os slimes são fortes pra caramba E eu não sabia disso Eu comecei a descobrir por causa do RPG De papel E por causa do Castle Crashers Também Olha gente Agora tá numa fase de De lava Cara Olha que estranho A gente tá tipo num vulcão Isso quer dizer que a gente tá perto do final Cara Porque sempre quando A gente Sempre quando tem vulcão É perto do final Cara Sempre Todo jogo em vulcão É do mal Cara Vulcão é no final É isso aí O cara tava lendo um jornal ali Aqui tem uma entradinha Eu acho Olha a trilha sonora É muito boa desse game Cara Uma trilha sonora Incrível Sério mesmo Acho que a gente tá num castelo De lava Um castelo Dentro do vulcão Sei lá A gente tá no castelo De Mordor Mordor Pra quem não sabe É tipo o reino Dos infernos No Senhor dos Anéis É o reino Onde fica o vilão No Senhor dos Anéis Mordor E é um vulcão gigantesco Lá Cheio de De lava É terrível lá Tá ligado Ó um gárgula Um gárgula Ali na parede E é isso aí galera Vamo lá Musiquinha épica Deixa eu tomar uma poção Senão eu ia morrer Bomba E é isso aí galera A gente tá indo muito bem Que os caras Não tão conseguindo Nem atacar a gente Agora que eles começaram A atacar a gente Mas é por causa Que eu tô deixando Tipo Deixando entre aspas Mas assim Eu parei de atacar Por um tempo Certo Mas a gente Se a gente começar A atacar infinitamente Cara A gente consegue Muita coisa Se liga Finalmente a gente Tá indo Bem ó Os caras não conseguem Atacar a gente Só com essas bombas Maldita Que é Ataque a longa distância Musiquinha É picar É picar Deixa eu comer aqui Uma Uma fruta Opa Level 18 Boa galera Level 18 Boa Sai de mim Boa Beleza Vamos continuar Aqui um pouco Certo Opa Inimigos aqui Nas costas Ali tem um quadro De alguma coisa Ali eu não sei O que que é Mas é alguma coisa Legal Sei lá É tipo um Eles pescando É isso É um peixe ali Eles tão mostrando Peixe Ah que legal É tipo uns Dois cavaleiros Mostrando o peixe Que ele pescou Tá ligado Vamos queimar Aqui os nossos inimigos Minha mágica Não é muito boa Mas enfim Dá um dano Da hora Boa galera Vamos lá Matamos aí Todos os inimigos Da área Agora vamos continuar Opa Que inimigo é esse Cara É um morcego É isso mesmo É um gárgula É um morcego Não sei o que é isso Cara É inimigo novo Inimigo novo Legal Legal Tem dois inimigos Novos aqui Galera Esse cavaleiro Também eu nunca vi Ele tem alguma coisa Nas costas Parece três apitos Sei lá Morcego até que é fácil De matar Agora esse cavaleiro Tá impossível A gente consegue Opa Uma nova arma Boa galera Ganhamos aí Um sabre de luz Um sabre de luz Nossa cara Boa Nossa O guerreiro Tá chorando Ele tá bravo agora Agora ele vai matar a gente Com certeza Ele vai matar a gente Vai matar a gente Se é pra matar Mata logo Mata logo Se é pra matar Mata logo Caraca Ele tem adagas voadoras Adagas voadoras É tipo É tipo um novo combo Tá ligado Ah meu Deus Eu preciso resgatar Pelo menos Essa princesa Tá ligado Nesse episódio Pelo menos Ah não Eu vou morrer Eu vou morrer Não 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 morre Não morre Morri Não Bom galera Tô nem aí se eu morri Nem dizer Porque eu fiquei Não Deixa eu aumentar aqui um pouco Isso aqui galera Pra equilibrar Boa galera Bom pessoal Mas é isso aí Eu vou Terminar o vídeo por aqui Ok galera Só vou entrar aqui Nesse lugar Olha o novo pet Que legal Mas enfim galera Esse é o vídeo De Castle Crashers Esse é o episódio De Castle Crashers Então eu vou terminar Esse vídeo por aqui galera Então é isso aí Muito obrigado por assistir Até a próxima